Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem gente, vamos falar aqui de um assunto bastante delicado que é o caso da Luane Dias. Nesse momento ela vem passando por uma depressão e tentou contra a sua própria vida, tá certo galera? Eu deixo pra vocês um conselho antes de mais nada. Amor não são palavras. Amor é atitude. Portanto eu falo por experiências próprias. Esquece as palavras. Meça simplesmente as atitudes que a pessoa vai ter com você. Isso vai lhe poupar muito sofrimento, tá certo? Muitas vezes falamos coisas por impulso, por momento, mas lá no fundo não é bem o que a gente quer. Então é importante a gente dar tempo ao tempo e sobretudo observar, repito, atitudes, ok galera? Bom, nesse vídeo também quero deixar bem claro que ela não citou o nome do Leo Stronda, né? Ela não oficializou essa situação mas deduz-se que ela está assim por conta desse término, né? Uma vez que ela estava muito feliz com ele lá dentro, aqui fora as coisas realmente são diferentes e ele acabou aí vendo outro mundo e as coisas não foram bem como ela gostaria, né? O Leo Stronda acabou aí dizendo que ele não ficaria com ela por conta de agendas e tal. Ele acabou postando foto em barco com outras mulheres. Talvez isso também tenha afetado essa situação toda. Enfim, vocês comentem aqui também. Deixem a sua opinião, deixem o seu conselho. Eu acho que é sempre bom a gente trocar experiências. E vamos aqui falar agora sim o que aconteceu com ela, o que ela postou. Galera, deixe o seu like para o vídeo, é importante, tá ok? Também se inscreve no canal, separamos sempre as notícias mais quentes para vocês, tá certo? Então vamos aqui direto e reto para o que ela disse. Sim, tolice da minha parte achar que eu morreria sim. Mas pelo modo que me encontrei, era a única maneira que me permitia usar de força que me resta nos braços. Em uma outra postagem, ela colocou o seguinte. Tenho vergonha de aparecer hoje para vocês, pois foram dois dias sem comer e beber. Onde me encontro abatida e feia esteticamente. E quem me ama não merece me ver assim. Sim, precisei viver o luto no meu corpo e na minha alma para entender que ninguém me ama e se importa, tanto comigo quanto Deus. Eu esperei muito e depositei muito minha confiança no homem. Mas na Bíblia diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Essas foram as palavras dela, realmente demonstrando muita tristeza no coração. E eu repito o que eu disse lá na frente, pessoal. Isso é muito sério. Eu falo por experiência própria. Acredite nas atitudes. Deixe o olá para o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. E para a Luana Dias, força e você vai superar isso, né? Como todos nós acabamos superando uma vez na vida. Aqui e ali, um término de relacionamento. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.